E uma das pessoas que nos ensinam muito a fortaleza interior, né? Deixar Deus ser a grande força, tudo podemos, quando é o amor dEle que nos fortalece, são os nossos queridos avós, as pessoas idosas, aquelas que já experimentadas na vida tiveram a sabedoria, onde eu coloquei a minha confiança. Né, Letícia? Exatamente, gostei disso. Pessoas experimentadas na vida, né? Pessoas que têm aí um longo currículo e que têm bastante a nos ensinar. E hoje no nosso quadro Bem Viver, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a perda de memória. É um processo muito comum ao longo dos anos e acaba se tornando motivo de preocupação para muitas famílias que têm um idoso em casa. A boa notícia é que é possível sim estimular a memória em um idoso e garantir uma vida mais saudável nessa fase tão importante da vida. Sobre isso, a gente vai conversar agora com a Lara Cavalca, terapeuta ocupacional especialista em gerontologia. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Benção da Manhã. Obrigada. Gostaria que você começasse falando para a gente um pouquinho, né? Como que é o processo de envelhecimento e como que é envelhecer nos dias de hoje, né? Com tanta tecnologia, tantos estímulos, né? Sim, o processo de envelhecimento, ele foi mudando ao longo do tempo, principalmente pela aquisição das tecnologias e da prevenção em saúde, né? Então, os medicamentos avançaram e tudo isso contribuiu para que as pessoas envelhecessem melhor. No Brasil, né? O que em outros países desenvolvidos se envelheceu em 100 anos, aqui a gente está vendo esse processo em 20 anos, muito mais rapidamente. E todos vivem mais, a nossa expectativa de vida aumentou e a gente sabe que não é nenhum segredo envelhecer e viver bastante em anos, né? Cronologicamente. Mas sim prezar pela qualidade de vida, né? Então, o que as pessoas devem fazer para que elas envelheçam melhor? E aí, existem vários domínios que a gente tem que estimular e a memória, né? As capacidades intelectuais são uma dessas funções que a gente tem que estimular para a gente envelhecer bem e a gente viver e ter um envelhecimento bem sucedido, né? Com qualidade de vida e ser funcional, fazer as coisas ao longo do avançar da idade. E assim, esses exercícios a gente não precisa deixar para fazer logo no... Assim, numa idade mais avançada, né? A gente pode ir fazendo alguns exercícios ao longo da nossa vida para ter uma envelhece melhor? É, eu sempre falo que a gente constrói o nosso envelhecimento. Por volta de 28 anos, cronologicamente, a gente começa a envelhecer. Ou seja, isso vem vindo num processo muito antes do que a gente imagina. E quando a gente olha, a gente vê o físico, né? Um cabelo branco, uma ruga, mas a gente também está envelhecendo por dentro. E o nosso cérebro também envelhece. Então, quando a gente vai fazendo atividades ao longo da vida, de estimulação do raciocínio, da memória, de prestar atenção nas coisas que acontecem, atividade física, cuidar do nosso corpo, a gente está aumentando a nossa reserva, digamos assim, para queimar ao longo do tempo. Então, a gente vai envelhecendo melhor, de acordo com aquilo que a gente foi ganhando ao longo dos anos da vida. Então, claro que quanto antes a gente começar a fazer atividade física, comer bem, estimular a memória, melhor. Mas mesmo que eu comece isso tardiamente, vou pensar aí depois dos 50, 60 anos, eu também tenho uma resposta boa e efetiva para envelhecer melhor. Eu vou ter ganhos. Então, essa é a que a gente fala tanto, né? De qualidade de vida, de fazer atividade física, como você falou, comer bem. Isso faz parte, assim, isso é um todo, né? Mas que exercícios que a gente pode fazer, já pensando na nossa, por exemplo, na nossa memória, né? Na nossa cabeça mesmo, não só no corpo, no físico. Sim. Eu gostaria até de falar que antes da gente pensar em estimular especificamente a memória, tem três coisas que são bem importantes para a memória. Que é o cuidado com o sono. Então, vários estudos mostram, né? Que pelo menos seis horas de sono bem dormidas são importantes. O cuidado com a alimentação, especialmente evitando aí o excesso de açúcar, né? Que isso acaba atrapalhando aí o desenvolvimento das células que a gente tem no cérebro. E atividade física com carga, né? Então, fazer uma caminhada é importante, né? Mas, principalmente, a gente cuidar de exercícios de força, né? De resistência. Tendo tudo isso muito bem estimulado, a gente pode fazer esses exercícios de memória, por exemplo. Então, quando eu leio um texto, né? A leitura, ela é muito automática. Mas, se eu leio um texto e eu tento me lembrar do que eu li e eu faço um resumo, por exemplo, eu estou fazendo a minha memória se exercitar, né? E, principalmente, a memória de fatos recentes, que a gente chama de memória episódica, né? Que os idosos costumam esquecer mais o que eu comi ontem ou onde eu fui no final de semana passado. Eu acabo me lembrando mais quando eu estou idoso, né? Da minha fase antiga do que atual. Então, esse exercício de tentar lembrar as coisas, por exemplo, também é importante para estimular essas áreas do cérebro que são mais sensíveis com o envelhecimento. E até você falou assim, ah, de fazer um resumo. Até essa questão de escrever também, né? Que hoje em dia, até mesmo os idosos, a gente vê que a gente vai fazendo menos, né? Então, isso também é um exercício que vai trabalhar na memória, né? Com certeza. Desde a nossa coordenação até lembrar mesmo como que é feito, né? A tecnologia, ela acaba nos poupando muito de pensar em algumas coisas, né? Então, é claro que ela também é importante para compensar falhas de memória. Então, se você é idoso, por exemplo, e você se esquece de tomar um remédio, você pode colocar num timer, num celular, um alarme, né? Sonoro, que te lembre de tomar. Só que você tem que fazer o exercício de, bom, tal hora eu tenho que tomar aquele remédio. E aí, é complementar a tecnologia para te compensar caso isso fale. E que outras atividades podem ser feitas para a gente estimular ainda mais a nossa memória? Todas as atividades cognitivas de raciocínio, então, por exemplo, eu vou até mostrar aqui que tem alguns cards aqui para a gente falar. Por exemplo, se a gente fala aqui sobre palavra cruzada, né? E muita gente fala, eu faço muita palavra cruzada, isso ajuda bastante. É um exercício legal, é importante porque você trabalha a linguagem, trabalha a comunicação, trabalha a memória. Mas é importante também a gente pensar que se isso foi muito fácil para você durante toda a vida, talvez não seja tão estimulante assim. De repente, mudar o exercício, né? Eu sempre digo isso, assim, coloquem estímulos que são desafiadores. Então, se você sempre teve facilidade com palavra cruzada, de repente, fazer um quebra-cabeça de 200 peças seja mais estimulante do que a palavra cruzada. Mudar, né? Mudar o estímulo, né? O nosso cérebro, ele é composto por várias áreas que têm vários domínios diferentes. Então, linguagem, memória, atenção. Então, usar estímulos diferentes é importante para essas conexões, que é como se passasse ali uma informação numa rede elétrica. São os neurônios se comunicando, né? Isso que é importante. E a gente pode mostrar outros cartas que a gente preparou também, que são estímulos, né? O outro que a gente falou um pouquinho aqui, né? Sobre a leitura diária, que é importante. Se você é um idoso que já tem muita dificuldade de memória, de repente, você pode começar com textos mais simples, né? Reportagens curtas de uma revista e você faz o resumo. E lê em voz alta também, que você faz um exercício, um esforço cognitivo maior do que fazer a leitura em silêncio. E muitas vezes é ler e prestar atenção, né? Porque às vezes vai só lendo, lendo, não, mas e o que você leu, né? E pensar, não só escrever, né? Mas exatamente, pensar o que foi lido, né? E você tocou em um ponto importante, que é prestar atenção. Foi feito um estudo recentemente de que quando você tem uma sensação de auto-eficácia e confia na sua própria capacidade de memória e atenção, essa memória melhora. Então a gente não pode ter aquele preconceito de passou de 50, 60, ah, minha memória tá ruim porque eu já tô envelhecendo. Não. Se você confia nesse potencial e você exercita isso, a tua memória vai responder melhor, né? Porque você acredita naquela capacidade. E não é normal esquecer, né? As pessoas confundem um pouco isso. Envelheceu, a memória tá ruim. Não necessariamente, né? Não é pra ser, na verdade. Não é pra ser, é. Aprender algo novo todos os dias, né? Então isso é importante. A gente tem a internet que tem tanta possibilidade de fazermos atividades. Então, de repente, uma atividade com música, uma atividade de bordado, uma atividade mais lúdica, que você olhe o passo a passo, que você tem que se concentrar em como fazer aquilo. Então você tá ativando uma área que faz com que você estimule o cérebro como um todo. Até porque a atividade criativa, ela é uma atividade que ela tem uma conexão de redes bem importante. De repente, na cozinha também, né? De repente, testar uma coisa nova, uma coisa que eu nunca fiz, né? Vamos lá. Exatamente. Não sair do comum, né? Sair do cotidiano e fazer, exatamente. Sim, e essas atividades que são cotidianas, elas são muito importantes de serem realizadas. Porque às vezes a gente fala, ah, isso eu já sei fazer, isso é normal. Mas quando você faz uma receita de bolo, por exemplo, você trabalha o que a gente chama de funções executivas que envolvem memória e atenção. Então você tem uma sequência a ser cumprida, uma etapa dessa tarefa, que você vai prestar atenção até executar. Isso é super estimulante. E se é uma atividade diária, ela vai ser feita repetidamente. O que para o cérebro é muito positivo, isso capacita o aprendizado. E você falou que é feito repetidamente. Mas também é interessante que às vezes mude a ordem, né? De repente, assim, ah, sempre acordo, tomo café, arrumo a casa, lavo roupa e só vou passar roupa à noite. Não, de repente trocar, né? Sim. Essa ordem também, para a gente não cair na... Para quem tem alterações leves de memória, a gente pode trocar essa ordem para estimular. Para quem tem um pouco mais de dificuldade e esquece bastante as coisas, Aí a gente tenta manter a rotina para facilitar a lembrança. Então tudo depende de como essa memória está funcionando. E a gente estava conversando um pouquinho antes também sobre a questão de... Essa questão de falta de memória muitas vezes está ligada, né? A gente imagina que está ligado ao Alzheimer, mas nem toda falta de memória quer dizer que a pessoa pode desenvolver o Alzheimer. Faz parte também, né? Do envelhecimento, esse esquecimento. Faz parte. O Alzheimer, ele tem uma das funções que se afeta, é a memória bem no início. Então as pessoas ficam preocupadas. Estou esquecendo, estou com Alzheimer. Não necessariamente. O sono pode interferir, a qualidade de vida e os problemas, as preocupações. Então muitas vezes, como o processo de envelhecimento, ele é desafiador, Aquele idoso, ele está preocupado com o filho, ele está preocupado financeiramente, Ele está um pouco entristecido porque ele está mais sozinho, né? Não está se conectando com tantas pessoas. E aí esse humor faz com que a memória fale. Então um dos pontos importantes que a gente fala, que é um dos pilares para o envelhecimento cognitivo, né? Da memória saudável, é se conectar a pessoas. Então uma vizinha que você tenha, que você de vez em quando encontre, Os grupos de apoio que tem às vezes até nas igrejas, né? Grupos comunitários, que você trabalhe os vínculos sociais e isso melhora o humor e consequentemente a memória. É importantíssimo, né? Essa rede que a gente tem, seja em casa, seja na comunidade. Vamos terminar de ver os nossos cards, outras dicas que a gente também tem? Aqui praticar, né? Atividade física e dança, né? Geralmente as atividades que são prazerosas, elas fazem o cérebro funcionar muito bem, Porque ativam o sistema que está relacionado com o gerenciamento de emoções. Então se você sempre gostou de dançar e você faz a dança, aquele momento é tão prazeroso que o teu cérebro, ele responde bem a esse estímulo, né? E é importante colocar aqui, sempre atividade física. E se alguém falar, nossa, mas é tão difícil, não posso pagar uma academia, Então faça uma caminhada, faça atividades em casa que exijam esforço do seu corpo diariamente, né? Isso vai fazer uma ação muito protetiva para o cérebro e para a memória. E aí a gente tem aqui também mais uma atividade cognitiva de caça-palavras, né? É uma atividade que trabalha muito a atenção, né? A busca visual, assim como a gente faz palavra cruzada, ele é uma atividade cognitiva. E aqui o sudoku, que é uma outra atividade cognitiva, né? Mas aqui envolvendo o raciocínio lógico. Aí já desenvolve um pouco mais até, vai além, né? Já desenvolve outra área. Então quem tem facilidade de palavras, de repente pode começar pelo sudoku no nível fácil, e aí estimula outra área. E assim, gradativamente, né? Se você vai tendo facilidade, você vai indo para níveis mais avançados para desafiar o cérebro. Exatamente. Muito obrigada. A gente está encerrando a nossa entrevista aqui com a Lara Cavalca, né? É sempre importante a gente estar lembrando essas questões. Convido você a estar aqui em uma próxima oportunidade para a gente falar também de um outro assunto. Muito obrigada pela sua participação aqui no Benção da Manhã. Só lembrando, quem quiser acompanhar a Lara, a rede social dela é arroba prosa idoso, é isso? Isso. Fala um pouquinho o que tem lá para a gente... É uma plataforma sobre envelhecimento com informações gratuitas para pessoas que cuidam de idosos e têm dificuldades no dia a dia de como lidar com certas situações. Então a gente fala de envelhecimento para o idoso, especialmente para quem cuida do idoso. Ai, maravilha. Então se você ficou interessado, quer saber um pouco mais, é só acompanhar lá a Lara no prosa idoso, arroba prosa idoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.